Bom, vamos lá. Primeiro, a estética do Duna é muito limpa, seguindo mais ou menos a ideia do Griff, porque a ideia do Griff também é um tema clean, é um tema que dá mais ênfase nos produtos, mas aqui a gente ainda levou para um próximo nível. O menu, a gente traz aquele padrão que você consegue ter na i7 de ter banners ou vitrines no próprio menu, você pode colocar banners ou vitrines aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho uma vitrine de produtos. Está vendo? Eu tenho um produto aqui, eu posso trocar as imagens dele e tal. Beleza, eu tenho uma vitrine ou eu posso ter banners. Então, isso é uma coisa legal, César, para você... Você já tem, eu vi que você já colocou em uma categoria, mas vitrines de produtos também pode ser uma coisa legal, principalmente você que tem aquele apelo lá do compre dois, leve um, que a gente vai ver na sua loja. Beleza. Os submenus, eles vão sempre sendo reestruturados reestruturados de acordo com a quantidade de itens que tem e de acordo com o conteúdo que você vai exibir. Na sua loja, a gente vai ver um menu mais simples ainda, porque não tem as vitrines e os banners em alguns menus. Então, ela acaba ficando mais limpa ainda. Mas, bom, o menu, a ideia dele é realmente trazer essa estrutura que seja dinâmica, que seja clean, e que, ao mesmo tempo, permita que você tenha poucas subcategorias ou muitas subcategorias com ou sem elementos adicionais. A partir daqui da vitrine, você vai ver que a gente tentou fazer uma composição ali que fique elegante, ao mesmo tempo rica, e a gente se inspirou bastante em cases de alto sucesso, como o site da Tiffany, o site da Manuel Bernardes, aqui do Brasil. Então, assim, lojas que a gente, durante quatro meses ali, mais ou menos, a gente trabalhou tentando encontrar o que funcionava de melhor para o segmento de alto luxo, de moda, de acessórios mais finos e até de produtos artísticos para a gente poder trazer essa composição aqui de vitrine para cá. E aí ficou assim a composição. Bom, lembrando, essa é a vitrine que a gente sugere que vocês usem no tema, mas a montagem da vitrine é arrastar e soltar ali vocês estabelecendo do jeito que vocês quiserem. Junto com todos os temas da I7, a gente sempre tenta trazer alguma novidade relacionada a elementos ou relacionada a formas diferentes de exibir o mesmo elemento. O que eu falo de elemento? Isso aqui é um elemento. Isso aqui é um carrossel com um único produto. Está vendo que ele vai girando? É um único produto, que exibe um produto de cada vez, mas ele é nada mais que um carrossel. E aí, só que aqui, qual é a diferença nesse caso? Ele mostra só a foto do produto. Então, é uma coisa muito limpa. Fica parecendo um banner girando, mas quando você passa o mouse, você tem todas as coisas relacionadas ao próprio produto. Você pode visualizar ele rapidamente, você pode favoritar ele, você pode ver mais informações do produto ou comprar se ele estiver disponível para a compra ali diretamente. E você pode ir trocando aqui também, trocando as imagens do produto e tal. Então, a gente montou aqui um banner com esse elemento aqui de card que você pode ir girando, que eu acho que fica uma coisa bem elegante. A nossa estrutura que a gente já tem em outros temas também, todos os temas a gente tem também esse elemento, é o overflow. A diferença aqui é que ele ficou mais limpo. Então, a gente está só realmente os dados do produto. Se você passar o mouse em cima do produto que está em exibição, ele vai trazer as informações de precificação, o botão de comprar. Você vai poder trocar as fotos do produto também, ver outras imagens do produto. E aqui você gira ele, ou com o dedo, no caso de celular, no caso de tablet, ou com o próprio mouse. Ou você pode até ativar também as setinhas, igual a qualquer outro elemento. A questão aqui é a delicadeza que ele ficou realmente, deu uma diferenciação em relação aos outros temas. Logo abaixo, a gente traz uma estrutura semelhante a essa daqui, só que com uma exibição dupla aqui, que é uma gradezinha de produto do tipo faixa. Já exibindo, está vendo? As duas imagens do produto ali. Então, é um produto que você queira trazer dois ângulos diferentes e tudo mais, pode funcionar muito bem. Então, ficou bem legal essa composição aqui também. E, gente, claro, essa montagem vocês podem fazer de N outras formas. Isso é só uma sugestão dos blocos aqui. E depois aqui a gente fez uma navegação de categorias, que nada mais é do que pegar as imagens que estão cadastradas na categoria e automaticamente trazer essas imagens aqui no formato de carrossel. Trazendo uma atratividade maior para as mesmas categorias que você teria aqui em cima. Na página inicial, os principais pontos que a gente teria que explorar são esses. E aí a gente teve também mudanças, obviamente, nas outras páginas da loja. Por exemplo, páginas de categoria. Pegar uma categoria, por exemplo, aqui de acessórios, a gente consegue, com qualquer outro tema, você consegue inserir um banner. A gente já traz a breve descrição da categoria aqui em cima também. Tudo, assim, muito delicado, muito clean. E aqui é uma categoria padrão de loja. Essa é a categoria padrão do tema. Só que a gente, nesse tema, a gente está trazendo, e aí isso vai se estender para os outros temas que a gente tem também, mas a gente está lançando uma nova forma de visualizar a categoria. Essa daqui é a forma padrão, que você tem os filtros aqui à esquerda. Então, César, essa aqui é a categoria padrão que você já viu ali, que você já está usando. Também a gente trouxe esse diferencial de você poder trocar as fotos diretamente aqui. Quer dizer, a pessoa não precisa entrar na página do produto para ela ver outras fotos do produto. Isso é muito legal. Isso aqui acaba sendo um diferencial bem interessante para o tema. A pessoa já consegue ver a classificação, consegue favoritar, ver o quick view do produto, comprar. Então, aí são as funções padrão da plataforma. A mesma coisa aqui das funções padrões da categoria, ela consegue mudar o modo lista ou o modo grade, que é o modo que está sendo exibido aqui. Ela consegue... Aqui, no modo lista, olha que legal. O elemento, a gente traz ele daquela mesma forma, com duas imagens de cada vez. Então, você consegue ver o produto em duas exibições diferentes de cada vez. O padrão puxa a imagem principal e a secundária. E a secundária, exato. Então, o modo grade, ele exibe no modo grade normal. O modo lista, ele exibe daquela forma expandida. Então, ficou também bem legal. Essa é a categoria padrão. O que é a categoria adicional, o novo modelo, o novo template de exibição de categoria que a gente está trazendo com esse tema? A gente tem ela aqui no Joias. E aí, aqui no Joias, nessa categoria Joias, e, gente, vocês podem acessar a URL aí, duna.lojavirtual.io, e navegar na loja e brincar aí à vontade. Então, essa aqui, por exemplo, é uma categoria que, olha só, ela já traz um banner grande aqui em cima. Ela traz a mesma coisa aqui, o descritivo da categoria. E depois, aqui, já é limpo, já é bem mais limpo, está vendo? O filtro não está mais aqui do lado, talvez atrapalhando a exibição. E não tem nada de informação em cima dos produtos. É uma galeria de produtos. Poderia ser uma galeria de arte de quadros. Poderia ser uma galeria de arte de obras, de, sei lá, de resina, de metal, de, sei lá, de itens ornamentais para residências, sei lá, lustres, né? Eu imagino uma loja de lustres residenciais aí, super chiques. Fica muito legal, né? A exibição aqui. E aí, sim, quando você passa o mouse, ele traz informações do produto. E uma novidade também é a possibilidade de trazer as informações de variação daquele produto. Tanto cores, quanto a numeração, caso se aplique, né? No caso de um tênis, no caso de uma roupa, né? Então, você tem aí, né? Toda essa parte visual aí também para você já conseguir prever o que você vai ter quando você for comprar aquele produto. E aqui é o Quick View, aquele produto, né? E aí, eu posso escolher as variações aí. Beleza. Pronto. Então, nas categorias, é isso que a gente tem de novidade, César. E aí, a gente trouxe novidades também em relação à página de produto. E eu achei que ficou muito legal. Página de produto padrão. Pronto. Página de produto padrão, tá? Essa é a página de produto padrão do tema. Você tem, né? Página de produto normal. Não tem diferença nenhuma, assim, estrutural aqui. A gente fez ela só realmente mais elegante, mais fina, mais chique, mais harmônica. Mas é uma página de produto de loja virtual normal, tá? É, o que eu... Agora que eu vou mostrar o novo template de página de produto, vocês vão ver a diferença do que é o que chamo de padrão para o que eu estou trazendo de novidade aqui. E aí, se você entrar, por exemplo, nesse produto aqui, você já vai ver uma página de produto diferente. A gente traz as imagens já abertas, não é uma galeria, né? A gente traz as imagens abertas e as informações de compra no lado. Então, o foco é total na imagem. E quando você rola a página, primeiro vai rolar as imagens com a estrutura aqui travada, e depois, se você tiver uma descrição, aí sim, aquela estrutura de compra sobe também, rola também. Então, assim, fica uma coisa muito, muito legal para você apresentar produtos altamente visuais. E claro, a pessoa sempre tem a opção de dar zoom aqui e continuar trocando as imagens se ela quiser. Então, até o vídeo também, se ela tiver vídeo na loja. E aí, depois, vem as outras informações ali da descrição, opinião de clientes, os elementos que tiverem relacionados e tudo mais. Mas essa página de produto, ela também é um diferencial bem legal desse tema. A gente vai trazer, provavelmente, esse modelo, essa forma diferente de visualizar a página de produto para os outros temas ao longo do tempo. Mas o lançamento desse modelo de página de produto está acontecendo aqui nesse tema. E você continua tendo também outras opções de forma de exibição, como, por exemplo, a página de produto padrão ou até criar a sua própria forma personalizada de montar produto. Então, gente, beleza. A estrutura do tema é essa, o fluxo de compra é um fluxo de compra que vocês já estão acostumados aqui na I7, é um fluxo de compra bem direto. Você compra o produto, adiciona o produto no carrinho. Aqui ele traz itens relacionados de uma forma mais clean também. Você vê que não está com ênfase em preço e tudo mais. O carrinho, ele tem uma novidade, que é o cálculo de frete direto no carrinho aqui do lateral. Então, eu posso fazer o cálculo de frete aqui se eu quiser. E isso é uma outra coisa que também deve ser trazida para outros temas também, mas é uma novidade do Duno. E aí, depois, eu posso finalizar a minha compra, realizar o pedido aqui. Posso colocar aqui um e-mail aqui. Exemplo da I7. Beleza, está aí. Beleza. Eu consigo finalizar a compra aqui, escolho o PAC ou o CEDEX e finalizo a compra aí direto do jeito que eu quiser. Pronto, beleza. Ou seja, ele não é só um tema bonito, refinado, elegante, mas é também um tema feito para você ter uma escala, ajudar você a converter mais. Correto. Ele não limita a essência da sua loja virtual, a função principal, que é você gerar uma venda sem atritos, com uma jornada de compra eficiente, mas ao mesmo tempo que tem esse impacto visual, que tem esse impacto visual elegante. E aí, Paulo... E essa aqui é mais uma novidade, tá, Tiago? No carrinho, a gente tem esse reloginho aqui que trabalha a urgência, né? Quando a pessoa chega no carrinho, acaba trabalhando a urgência para ela finalizar o quanto antes a compra para garantir aqueles itens que ela já adicionou no carrinho. Legal. O César, né? O César, eu conheço o César, eu já falo com ele direto aqui. O César adora isso aí, né, César? Porque você sempre está fazendo ali umas ofertas meteóricas, né? Isso daí faz diferença, né? Cara, hoje, a hora que eu vi isso, eu falei, pô, era isso que eu estava esperando. Legal. Era esse reloginho ali.